A Luz do Mundo Luz do Mundo estava lá na cruz E ferido foi por mim O seu sangue está em minhas mãos Meu pecado matou eu Eu não mereço tão infinito amor Mas mesmo assim o Cordeiro foi Foi ali salvar o mundo inteiro E hoje eu posso cantar Tua graça me salvou Teu amor me alcançou E hoje tenho salvação Santo, Santo Se fez carne entre nós E foi em direção à cruz E no altar me resgatou Santo Luz do Mundo estava lá na cruz E ferido foi por mim O seu sangue está em minhas mãos Meu pecado matou eu Eu não mereço tão infinito amor Deus Mas mesmo assim o Cordeiro foi Foi ali salvar o mundo inteiro E hoje eu posso cantar E hoje eu posso cantar Tua graça me salvou O teu amor me alcançou O teu amor me alcançou E hoje eu tenho salvação Santo, Santo Santo, Santo Se fez carne entre nós E foi em direção à cruz E no altar me resgatou Santo, Santo Deus Ele resgatou Tua graça me salvou O teu amor me alcançou E hoje eu tenho salvação Santo, Santo Se fez carne entre nós E foi em direção à cruz E no altar me resgatou Santo Ele resgatou Ele resgatou Leão de Judá Trazendo consigo A chave da vida E da morte vencer Foi tudo por mim E hoje eu canto Santo, Santo E hoje eu canto Santo, Santo Santo, Santo E hoje eu canto Santo, Santo E hoje eu canto Santo, Santo Santo Se eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz É por uma coroa Tão a droga Ele ressurgiu Ele ressurgiu Leão de Judá Ele ressurgiu Trazendo consigo A chave da vida E da morte vencer Foi tudo por mim E hoje eu canto Santo, santo E hoje eu canto Santo, santo E hoje eu canto Santo, santo E hoje eu canto Aleluia, Santo, Santo, Santo